Acho que o fim existe Entraram carecas contra o Botafogo de Ribeirão Giovani foi em segundo pelo Silvio Donizete Deve sair uma jogadinha ensaiada da equipe do Santos Olha só, vem de trás, Ronaldo pegou forte É do Santos, Ronaldo pegou muito forte na bola Saindo na frente da Vila Belmiro Santos, o Silvio Donizete Recebeu Wagner Caiu e o juiz para o jogo marca falta Favorecendo a equipe do Santos no ataque Lá vai o Ronaldo, vem a bomba Gol! É do Santos O segundo de Ronaldo no jogo Emendou uma bomba marcando o segundo gol do Santos da Vila Belmiro Giovani participou também do terceiro gol Ele quase fez, mas quem aproveitou o rebote foi Ronaldo 3 a 1 Santos O quarto gol saiu na cobrança de uma falta Ronaldo mandou uma bomba no meio do gol Ainda no primeiro tempo, Ronaldo cobra falta A bola passa por baixo da barreira e entra Santos 2, Atlético 2 A torcida corinthiana faz silêncio Expectativa da torcida do Santos Vai bater o lateral direito Anderson É a chance do empate Oliveira, o pedido aqui é para que o Ronaldo Luxemburgo grita para que o Ronaldo bata e não Anderson Ronaldo Marconato Já mudou No grito do Luxemburgo a mudança E olha a agitação que faz o Marcelinho Vai partir Ronaldo Marconato Determinação do Luxemburgo Determinação do Luxemburgo Na hora da cobrança Gilmar e Emília Discutem ali, atenção Partiu o Ronaldo, bateu, tá lá É do Santos Veja aí A batida forte, o Ronaldo de um lado A bola do outro Indefensável Encheu o pé o Ronaldo A bola do outro A bola do outro A bola do outro A bola do outro